Olá, meus amores! Como vão vocês? Tudo bem? Eu estou ótima, gente, graças a Deus. Meus amores, bora aí que eu vou ensinar para vocês como guardar R$ 2.000,00 nesse ano de 2021. Vamos entrar aí, gente, um ano guardando uma graninha aí extra. Gente, guardar dinheiro não é fácil, né? Principalmente no mundo de hoje, muita tecnologia, muita compra online, é muito complicado, né, gente? E quem não me segue aí, gente, no meu Instagram, eu dou dicas, eu falo do meu dia a dia lá. Bora me seguir lá, né? O link do meu Instagram está aqui na descrição do vídeo, meus amores. Então, gente, vem comigo que eu vou falar para você algumas dicas aí para você começar a economizar. Gente, eu já fui muito, eu vou contar muita experiência aqui para vocês, tá, gente? Lembrando vocês que toda segunda-feira, sexta-feira, vídeo novo aqui no meu canal. E outra coisa, meus amores, quando tem novidades extras, eu posto mais vídeo aqui para vocês, e vocês sabem disso, né? Gente, então, bora aí que eu vou falar para vocês. Juntar dinheiro, gente, é muito difícil. Eu tiro experiência por mim aqui. Mas a primeira dica, gente, tem um objetivo na nossa vida. A gente tem que ter um objetivo. Nós vamos juntar dinheiro para quê? Para a gente ficar empolgada, a gente tem que falar. Vai ser para a reforma da minha casa, para a minha geladeira. E aos pouquinhos, gente, quando você tiver uma quantidade maior, você pode começar a juntar dinheiro e falar, não, vai ser para a minha casa, vai ser, ah, não, eu quero dar entrada no meu lote. E assim vai. Então, primeira coisa, objetivo. A segunda dica, gente, vocês vão pegar tudo que está no caderno. Tudo, gente, água, luz, todas as suas despesas que você tiver em casa, você vai anotar ali. Você vai anotar quanto você gasta de água, quanto você gasta de luz, quantas idas você vai no supermercado, quantos finais de semana você sai de casa. É bom anotar, gente. Eu tenho esse costume aqui em casa de anotar. Se eu for na rua e tomar um sorvete de 5 reais, eu chego e anoto. Tomei um sorvete de 5 reais. Não sabia aonde o meu dinheiro está indo. Então, gente, tem que ser assim. A segunda dica aí, ó, colocar tudo anotado que você compra e gasta. E olhar aonde você pode tirar gastos. A terceira dica, gente, abre uma poupança. Eu dei uma dica para vocês aí do cofrinho e dei também uma dica aí de guardar dinheiro na caixinha. Mas isso aí, gente, é bom. É, se você não tem aquela tentação de gastar esse dinheiro. Então, dá para você fazer isso. Mas se isso, gente, for tentação, abre uma poupança para você. Por quê? Com 5 reais você abre uma poupança na caixa, gente. Lá na lotérica. Você leva seus documentos, dá uma ligadinha para lá. Isso aqui, né? Aí ela passa todos os documentos que você precisa. Com 5 reais você consegue abrir uma poupança. E lá, gente, todo o dinheiro que sobrar, que você conseguir economizar na água, na luz, aluguel, prestação de casa, nem tudo, gente. Vocês vão colocar e vai olhar e vai o melhor, gente. Para vocês é ter uma continha de poupança, né? Na poupança. E todos os dinheirinhos que vocês conseguirem economizar, vocês vão lá e depois de edita. Seja 5, seja 10, seja 15, 20. A quarta dica, gente, 2 mil reais. Vocês vão dividir por 12 vezes, né? 12 meses, que vai ser 12 vezes, vai dar na faixa de 166 reais por mês. Então, arredondando, né? Dá mais ou menos 166, alguma coisa. Então, vai ser 167 reais. Então, gente, vocês vão pegar, né? Às vezes, para muitos que, mesmo assim, que recebem pouco, 167 reais é muito dinheiro, gente. Mesmo tirando prestação de água, de luz, aluguel, prestação de casa, internet. Tudo isso é muito complicado. Às vezes, é muito difícil ter 167 reais. Então, o que vocês vão fazer, gente? Vai começar, vamos supor. Foi no supermercado, sobrou 10, 20 reais. Você deposita lá. Outra coisa, gente. Tenta olhar pacotes de internet, de Skype. Coisas mais baratas e tenta economizar nessas partes. Água, luz. Igual a água, por exemplo. Gente, dá para varrer, lavar, né? Não tem necessidade de... Tem pessoas que pegam a mangueira, gente. Fazer... Tentando tirar sujo ali com a água ali, né? Da mangueira. Não dá. Tem que... Pode lavar ali, gente. A seco, né? Com o produto. Porque a gente tira sujo, gente. É no braço mesmo. Estregando mesmo, né? Puxou com o rodo. Então, tudo isso, gente, dá para vocês cortar um gasto, né? E começar a depositar ali na sua poupança. Então, aos pouquinhos, aos pouquinhos, no final do ano, você vai estar conseguindo ter 2 mil reais ou até mais um pouquinho, né? Então, gente, quem tem essa dificuldade, super indica essas dicas, né? Para a gente começar, gente, do baixo, começar aos pouquinhos. E depois, gente, a nossa meta vai aumentando. Quando você chegar aí, gente, a ter 2 mil, 5 mil, 10 mil, você fica empolgado. Você começa até a investir o seu dinheiro numa casa, no terreno, né? Ou mesmo o sonho de comprar o seu carro, né? Igual eu falo, gente, carro é muito bom, mas carro zero eu já tirei, né? Eu, mas meu esposo já compramos. É ótima a experiência, né? Igual meu tio fala, gente. Ah, é bom demais comprar um carro que ninguém colocou a bunda. É bom? É. Mas carro, gente, não é investimento. O carro, ele só cai todo ano, ele vai cair. E a casa e o lote, não. A casa, se você pagou 50 mil esse ano, ano que vem tá valendo quase o dobro. Então, gente, carro, isso é só um sonho de todo mundo tirar carro zero. Mas casa, um terreno, tudo isso, gente, o investimento é muito melhor. Isso você pode ter certeza, né? Que comprando lote, comprando marcado, o investimento é muito melhor do que um carro, né, gente? Então, meus amores, conforme for o tempo que eu for colocando vídeos aqui pra vocês, eu vou contando pra vocês as experiências que eu tive aí, eu e meu esposo, né? E vou contando aqui para vocês, tá, meus amores? Deixa o likezinho aí. Beijo e até o próximo vídeo e me segue lá no Instagram. Tchau!